Olá pessoal de São João Evangelista, estou aqui hoje no gabinete do deputado estadual Cristiano Silveira. Estamos aqui com o nosso presidente do Largo dos Idosos, Elemito, com o ex-presidente Enzo Cabral, com uma notícia muito boa para o nosso lar. Com o recurso e a emenda parlamentar que nós conseguimos hoje para a nova construção do Largo dos Idosos de R$ 350 mil. Isso é muito importante para o conforto, para a melhor qualidade de vida dos nossos velhinhos. Muito obrigado deputado, parabéns a vocês dois, parabéns a toda a direção do Largo dos Idosos que está trabalhando imensamente para essa construção. E muito obrigado à população evangelistana que está ajudando, que está apoiando, que está doando material. Nós vamos precisar muito mais de vocês. Muito obrigado deputado. Obrigado, gente. Prazer em receber aqui o Alex, nosso amigo, parceiro em São João Evangelista, o Elenito, aqui também o Emerson, os companheiros do Asilo. E dizer, viu Alex, que você sempre teve essa preocupação com as questões sociais do município, em diversas áreas, e agora traz para a gente mais uma pauta tão importante, né gente? Tudo que trata da dignidade humana, do ser humano, de cuidar do outro, de cuidar do próximo, pode contar com a gente com toda a energia, com toda a dedicação. Quero dizer então que a gente, né, eu tive até a boa notícia aqui, que o Elenito estava lembrando que a gente já teve parceiro do Asilo, ainda no início do mandato, né, mais atrás, com equipamentos, e agora estamos nos encontrando de novo para mais essa grande obra. Meus parabéns à população que tem encampado aí as atividades, as campanhas de arrecadação para iniciar, e com a nossa parceria, com o nosso apoio, tenho certeza que em breve vamos entregar esse equipamento maravilhoso para os nossos idosos, tá certo? E pode contar, Alex, sempre comigo. Então, João, deputado. Muito obrigado, deputado, viu? Nós contamos com o senhor sempre, vamos nos fazer uma visita, vai ser um prazer enorme receber lá, para ver o que a gente faz. A gente, o nosso partido é da solidariedade. Nós trabalhamos para o bem do ser humano, e obrigado por fazer parte do nosso time. Obrigado também, Alex, por ser parceiraço nosso, por lutar conosco nessa causa tão nova. Obrigado, meu amigo, do coração, meu parceiro, que sempre está com a gente nessas ações. Estamos juntos.